Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Descomplica. A gente descomplica a sua dúvida. Meu nome é Edu Anciola, professor e coordenador aqui da ESCM. A dúvida de hoje é do nosso amigo Hernani Carvalho. Ele pergunta o seguinte, ao invés de fazer o teste de iodo, eu posso medir a densidade no refratômetro para finalizar a amostura antes do tempo da receita? Pode, pode sim, não tem problema. O teste do iodo é um parâmetro qualitativo para você ver se tem ou não tem a presença de amido. O teste da densidade, a refratometria, substitui essa análise do iodo? Substitui, você consegue acompanhar o aumento no extrato sem problema nenhum. Pode confiar que vai dar certo, tá bom? Bom, gostou dessa dica? Deixa uma pergunta aqui embaixo, vai ser bem legal responder ela. Aproveita, curte, compartilha com a galera e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!